Então, velho, a gente queria que vocês fizessem umas imagens também, a gente queria jogar essa câmera na mão de vocês aqui, e aí durante a trip vocês podem ir com essa câmera, e depois a gente pega vocês e edita. Tipo a gente mesmo, é. Aí, então fala aí, fazendo esse moleque, tá? Oi, menino! Me empreste alguns dias, o Expresso prepara o frio da patrida. Esse de 20 litros tá bom. Tá? Um real por litro, 17 litros e 17 reais. Caralho! É nóis! É nóis! Estrada bonita, cara, bonita, bonita! Cara, é o Kaja, é o Kaja que tá falando. Tipo, a galera se passou ontem, daí ele saiu hoje e foi direto, e já era pra gente tá chegando em Rio Preto agora, a gente ainda tá em Araraquara, e o cara sumiu, velho. Ele foi buscar uma parada na favela, não contou ainda, velho. Cara, o motora tá junto, porque eles foram de van pegar a parada. Cara, ele tava muito doido, eu devia ser, sei lá, umas oi da manha, cara, sei lá, velho, liga pra Ana, velho, faz alguma coisa, velho. Você acabou de participar, tá? É a dia! Chegando no hotel, Aqui em Ribeirão Preto, tem um Fusquinha bonitinho estacionado na rua. Conversível, que beleza de carro. Temos cerca de... Quarenta minutos para dormir, tomar banho, mexer na internet, escolher o set list. Vamos dançar bonitinho. Vamos dançar junto com a gente, aí! Vamos dançar bonitinho. Vamos dançar bonitinho. Aqui em Ribeirão Preto, tem um Fusquinha bonitinho. Vamos dançar bonitinho. Largo de dinheiro, passingando em Ribeirão Preto, do outro lado, soil эти caçam. Tchau, tchau.